A gente agradece o apoio da comunidade esses dias aí, a polícia que está se encontrando nas ruas. A gente pede muito para que ao avistar aí uma barreira policial, você baixe lá todos os vidros do seu veículo, porque é tanto segurança para o policial que está fazendo a abordagem, como para você que está dentro do veículo. A gente não sabe quem está andando dentro desses veículos, então é necessário que baixe. Então com a educação, a gente está pedindo, a gente pede também com a educação que o cidadão entenda e baixe o veículo. Eu fui abordar um veículo, eu estou abordando pessoalmente, quem está observando, eu estou como correndo do batalhão, abordando. E muitas das vezes o cidadão, ele quer a presença da polícia e não quer a presença da polícia. É que nem criança, longe faz falta e perto incomoda. Na hora que está se fazendo a abordagem policial, o cidadão, é que eu estou atrasado, eu estou indo para o serviço, eu estou trabalhando. Nós também estamos trabalhando. Para que você possa trabalhar, eu tenho que trabalhar também. Então ajude, não custa nada você ser cidadão de bem. O nosso interesse nesse primeiro momento é armamento, droga, veículo roubado ou furtado e me aliança e se acostumar no mundo do crime. Quem está com mandado de prisão é aberto, o cidadão de bem pode ficar tranquilo. Agora é claro, a gente pede à comunidade, comece a se organizar, comece a utilizar o uso do capacete. As motocicletas aí que não tem placa, providenciar para colocar a placa, porque essa moto está sem placa, a gente não sabe qual a procedência dela. Pode também estar sendo utilizada para cometer delito. Às vezes você empresta para um amigo, ou para um filho, ou para um sublinho, ou para alguém e já aconteceu isso na cidade e vai cometer algum delito. Então a gente pede para que utilize o capacete, coloque aí a placa. Avistou a guarnição da polícia militar, da guarda municipal que está fazendo as interdições, a ordem de parada da polícia ou do agente de trânsito? Pare, baixe os vidros, escute o que o policial tem para dizer para você. À noite, além de baixar os vidros também, baixe os faróis, ligue a luz interna e espere o comando. Aí o policial vai se aproximar do veículo, vai olhar se tem alguém mais lá dentro, vai conversar com você e de lá vai ser resolvido o problema. A gente orienta também aqui na Avenida Alexandre Costa para que as pessoas que utilizam do canteiro central para colocar veículos, que não façam. Enfeia a cidade, fica uma cidade desorganizada e nós estamos pedindo encarecidamente que tire os veículos, porque senão nós teremos que fazer a ação para poder fazer o prestimento de IT, de notificação, para que possa retirar. Nesse primeiro momento, nós vamos educar. Então, seja educado também, assim como você quer que a polícia do agente de trânsito seja educada e não coloque aí o veículo em cima. É um absurdo. Você entra na cidade, a polícia, em vez de estar fazendo outro serviço, para a segurança vai ter que atuar nessa situação que é para poder tirar esses veículos. Procure um local, procure algum terreno próximo ali e estação em seu veículo, tá certo? A gente pede o apoio da comunidade, quem avisa é amigo é, a gente primeiro, eu sou esse tipo de comandante, eu gosto muito de avisar primeiro aí a comunidade.